E aí bicho, beleza? Bah! Lançou! E o Grêmio oficialmente apresentou Fred, zagueiro, até que enfim, terminou a novela. Fred foi apresentado na manhã desse último sábado, pela direção do Grêmio, Futebol Porto Alegrense, o Rui Costa, também o Cera Pacheco, apresentaram o Fred. E agora o Grêmio busca e procura um centroavante para fechar o grupo da Libertadores da América. Também a Copa Sul-Minas-Rio-Cissaí, que joga contra o Havaí no dia 28. E também o Grêmio tem um gauchão pela frente, Brasil de Pelotas, no centenário, dia 31, 17 horas. O tricolor gaúcho, que segue treinando dois turnos. E neste domingo tem o jogo treino com o poderoso sindicato dos atletas profissionais do Rio Grande do Sul. O Inter segue fazendo a sua pré-temporada na Desenlândia para o Gauchão, Copa Sul-Minas e também o Brasileirão. O Inter aqui trabalhou neste último sábado, dois turnos, domingo um turno, jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira. Contra atuações, nada ainda. O Inter procura mesmo um atacante. Este atacante pode ser, se sobrar, o André. Se não for a negociação a ocorrer com o Corinthians, o André pode vir para a equipe do Inter Nacional de Porto Alegre. O Bento Volei foi até o Juiz de Fora e ganhou do Juiz de Fora por 3x7x1. E entrou entre os oito melhores da competição. Está no G8 o Bento Volei. Parabéns, Bento Volei venceu. A equipe do Juiz de Fora está no G8. O Canoas venceu o Brasil Volei. Lá no Taquarão, em Campinas, 3x7x2. Ocupa a sétima colocação. E o nono lugar é o Volei Sul de Novo Hamburgo, que perdeu, perdeu, puçada por 3x7x1. Olha, o São Paulo de Rio Grande vai empatar em 0x0 em amistoso preparatório para o Gauchão 2016. E o Esportivo se aguarda nessa próxima semana com tentações para reforçar o plantel do Tivó. Está certo, bicho! Bah! E o Zouer! E o Zouer! E o Zouer!